O André Luiz, e vai ser expulso Faz a volta o André Luiz E é expulso o camisa 4 do Botafogo Ele fica sinalizando lá que foi na bola, lá que pegou na bola Olha, o Geraldo dominou, o Rui, mas o André Luiz tentou cortar Lúcio Surubi Eu achei que ele tocou na bola Primeiramente na bola Primeiro ele tocou na bola, depois que a bola mudou de direção Só que ele, olha, preste atenção Ele dá o coque na bola, chuta a bola, depois é que o Rui cai no choque E tá com a cabeça esquentada mesmo o André Luiz Já torcedou o final, tipo, de repente que não vai aceitar a postura do joguinho André Luiz É contato que ele não corta, porque ali ele ficou meio desmorteado, sem saber onde é o vestiário Ele deve ter do outro lado, ele veio para o banco de reserva e o Javier vai ter que sair Vai saindo preso Vai preso, ele desacatou a policial militar Vai preso Vai preso Sempre lá que os jogadores do Botafogo vão aparecendo por ali, fica com a situação meio complicada Ele buscou para o zagueirão André Luiz O jogador do Botafogo ficou por ali, o André Luiz tá saindo Tá saindo lá, do outro lado, tá sendo acompanhado pelo Carlos Alberto Ele tá saindo sem Uma proteção Vai saindo lá O André Luiz já vai saindo Tá sendo levado lá para os companheiros A gente vê nas imagens da comissão técnica do Botafogo E aí foi a policial Que tá lá conversando com o André Luiz II, desacato da autoridade Tá preso Vai ser preso Não tem, não tem problema Desacato da autoridade Tá só esperando ele entrar ali no vestiário E outros jogadores também Ele vai ser, o que vai acontecer? Ele vai ser conduzido à delegacia porque ele fez o gesto obsceno para a torcida Me agrediu, tá certo? Me desacatou E ainda jogou o obsceno na torcida, machucando o torcedor do lado Não precisa bater em ninguém não, velho Já foi lá, já pegou lá, deu Olha aí Já foi, tomou pelo um lá Então calma, a gente que tá Não foi Ele continuou agredindo a polícia A confusão continua Vem que alguém do Botafogo chega lá no André Luiz Não, mas o outro tá preso, não adianta Pelo menos pediu um pouquinho mais de calma pro André, né? Essas são imagens decoráveis que a gente jamais viu Tá chamando o jogador do Botafogo pra agitar E claro que o jogador do Botafogo vai ter que ir Quem pode se tornar em momento nenhum O jogador do Botafogo vai deixar seu companheiro lá no meio O jogador vai ter que ir lá e não ganhar na polícia Agora, o mais complicado que eu acho é a partir de agora Como o policiamento vai ter que passar Tá passando pelo meio da torcida ali Pelo meio da torcida Graças a Deus, pelo menos, tá passando com um pouco mais de tranquilidade Agora foram muitas agressões Tanto do André Luiz, da polícia Como também o Revine Pelas leis